A reforma política foi concluída, mas muita gente não sabe bem como serão as regras para as próximas eleições. Enquanto isso, no Planalto, a expectativa é pelo voto do relator na Câmara da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. As vésperas da leitura do parecer que trata sobre a segunda denúncia, o presidente Michel Temer passou o dia no Palácio do Jaburu. Na próxima terça-feira, o relatório do deputado Bonifácio de Andrada vai ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, mas a votação está prevista só para o dia 17. Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, são acusados de obstrução de justiça e organização criminosa. Se o presidente Temer está atento à segunda denúncia, deputados e senadores se concentram na reforma política. As novas regras prometem deixar a disputa menos cara e mais difícil, principalmente para os pequenos partidos. Uma cláusula de desempenho determina que partidos que não alcançarem uma quantidade mínima de votos e não elegerem um número mínimo de parlamentares, não terão acesso nem ao dinheiro do fundo partidário, nem à propaganda eleitoral em rádio e TV. Com a proibição do financiamento de empresas, foi criado um fundo público de campanha, que deve ficar em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O eleitor pode contribuir, com no máximo 10% da renda bruta. Já os candidatos poderão financiar as próximas campanhas, obedecendo aos seguintes limites. Campanhas presidenciais não poderão custar mais de 70 milhões de reais. As de governador podem variar de 2 milhões e 300 mil reais a 21 milhões, dependendo do eleitorado de cada estado. As de senador, de 2 milhões e meio a 5 milhões e 600. Deputados federais poderão gastar, no máximo, 2 milhões e meio. E estaduais, 1 milhão de reais. Estão proibidos, nas propagandas eleitorais, efeitos especiais, montagens ou computação gráfica. A campanha vai durar 45 dias e, no rádio e televisão, 35 dias apenas. Antes de ser publicada no Diário Oficial da União, a nova lei eleitoral teve um veto do presidente Michel Temer. A cláusula que permitia a retirada da internet de reportagens ou comentários sem identificação do autor. Por ser considerada uma forma de censura, a regra foi excluída.